Então joga um maciçado no Petro Tralha Afunda o bonézinho e faz um risco na navala Fundo o pé no pedal, vida louca dois mil graus Sem blanqueia de imaginar, forte forte sem dar falha Boa boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Cês bote da preguiça eu te boto no carona Hoje é banho de gripe no corpo dela e no meu Baca no forte abraça essa que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes, queria comida na mesa De brinde veio fome, as modelo revista beija Se fosse por dinheiro, no bom eu não ia tá aqui Muito antes de contar, vida te ensina a dividir Vem que luto maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai botar mais não Vinte e poucos anos na carrega do RG Mais de vinte e poucos anos é o esqui que tá no copão Oh fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, sei que eu tô querendo mais Oh fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, sei que eu tô querendo mais Oh fé, cê tem, sei que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh fé, cê tem, sei que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Semblante é de imaginar, forte forte sem dar fala Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Cês bote dá preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife no corpo dela e no meu Baca não forte abraça esse aqui corre mais que o seu Fugindo dos holofotes queria comida na mesa De brinde veio fome, as modelo revista veja Se fosse pro dinheiro, pro bom eu não ia tá aqui Muito antes de contar, vida te ensina a dividir Vem que luto maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai botar mais não Vinte e poucos anos na carregada RG Mais de vinte e poucos anos é o esqui que tá no copão Oh fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Oh fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais É o GM, um beat, emplacando, mas o DJ Boy O GM, sabe o que é? Não faz que você diga os meus caras, mano O Fé, cê vai falar que é sorte, pá Não fala que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem, cê quer Eu tô querendo, vou ver, cê vai falar que é sorte, pá Não fala que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem, cê quer